E fala galera, bem-vindos do canal Gameplay 1 e 2, aqui fala Elmoreca, galerinha do Vida de Jovem, GTA 5 e tudo mais que acompanha o meu canal Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Vou perguntar já já, mas antes de eu fazer a pergunta, mano, seguinte, papo reto, papo sério, deixar a brincadeira de lados E3 foi cancelada, mano, tem poucos minutos, acho que tem uns 10, 15 minutos que realmente, de fato, a notícia foi vinculada em todos os sites E todo mundo já falava, desde ontem à noite, pra quem me acompanha no meu Instagram, já vinha falando nos stories que existia a possibilidade da E3 ser cancelada esse ano Já tinha alguns vazamentos e hoje, de fato, foi confirmado que a E3 foi cancelada, mano, e tipo assim, isso é um impacto muito grande Porque a gente vê que realmente o coronavírus afetou o mundo inteiro E a galera daqui do Brasil, eu já vou logo preparando pra vocês, mano BGS esse ano pode ser cancelada E também, a própria CCXP é bem provável que seja cancelada Por que que eu digo isso, mano? Apesar de ser um evento nacional, a BGS, ela é um dos maiores eventos games da América Latina Ela não só concentra o pessoal daqui, vem gente de fora, cara É um evento que vem muita, muita gente de fora Então, pra evitar essa proliferação do vírus que está crescendo, está aumentando aqui no Brasil É bem provável que os dirigentes, eles cancelem também esses eventos Assim também como a CCXP Eu fiquei muito triste? Fiquei! Mas por que que eu fiquei triste? Porque, galera, é o seguinte Eu sou um cara gamer Eu sou um cara viciado Minha paixão é por games, é por jogos E eu acompanho, velho Eu acompanho o E3, cara Desde a época que eu não tinha internet Eu não tinha Sério mesmo, pra você ter noção Faz muito tempo mesmo que eu acompanho o E3 Eu acompanhava o E3 em revista, cara Revista de games Eu comprava pra poder acompanhar, entendeu? Tinha a EGM Nossa, mano Quem se lembra da EGM aqui, cara? Dessa revista EGM Putz, Grilo Vou ver se eu coloco umas imagens da EGM aí Caraca Eu acompanhava a E3 através dessa revista, velho E depois, com o tempo Quando eu comecei a trabalhar, ganhar dinheiro Botei internet, tudo mais, não sei o que Eu comecei a acompanhar Pasmem Eu acho que quando eu comecei a assistir a E3, galera Provavelmente foi na época de 2010, 2011 Por aí E aí, desde então, eu sempre acompanhei Todo santo ano a E3 Sempre Eu assistia, nunca perdi nada Cara, manos Eu sou um cara viciado Eu sou apaixonado por games Eu nunca perdi na minha vida Pra quem não tá ligado, vive num mundo da lua Cara, E3 simplesmente é o maior evento game do ano Sério mesmo, velho Sem enrolação, sem balela, sem nada É o maior evento que acontece no mundo inteiro de games É lá que se concentram os grandes lançamentos É lá que se tiver anúncio Incrível, fantástico a ser feito Lá é o local pra ser feito Entendeu? Ali que é o local pra você lançar o game Jogar o hype E destruir corações também, né? Pode tá rir aí, cara Com seu entendo Enfim E3 é um sonho pra muita gente Assim como é pra mim Eu estou me programando Pra um dia eu viajar pra E3 Eu só vou tirar meu passaporte Eu não tenho passaporte Eu só vou tirar meu visto Só pra ir pra E3, cara Sério mesmo É meu sonho de consumo De vida, velho É ir pra um evento desse Mas enfim Esse ano não vai ter Pra mim não vai fazer tanta diferença Por que que eu digo isso? Eu vou continuar assistindo De onde eu sempre assisti Aqui sentadinho nessa cadeira online Porque, galera É tipo assim A E3, ela vai ter a E3 Beleza Porém, ela vai ser online As conferências Vai haver as conferências Da Microsoft Nintendo A Sony também Não vai ser exclusiva da E3, né? Não sei se vocês vão botar um vídeo lá Não sei Mas a Sony já havia falado Que não iria antes pra E3 Então, agora mesmo que eles não vão Porque antes já falaram que não iria E agora não vão mesmo Porque não vai ter Vai haver as conferências Não sei se as empresas Microsoft, Nintendo E o PC Game Show, né? Que é do PC Eles vão se unir Pra fazer uma só conferência online Ou se vai ser dividida Cada um deles vai fazer Independentemente, né? Não sei como vai ser Só sei que vai ter sim A stream dos lançamentos e tudo Tipo como a E3 Só que online Tá certo? Galerinha, dúvida de jovem Vou já já começar a falar sobre GTA 6 Mas vamos por partes Como eu dividi esse vídeo Galerinha, dúvida de jovem É, manos Eu Não assisti ainda o filme Do vídeo de jovem Beleza? Não assisti Então, por favor, manos Coloquem aí nos comentários, velho Vocês querem que eu faça uma review Eu assisto Depois eu dou um resumão Do que que eu achei Botando alguns pontos e tudo E até mesmo linkando Linkando, né? Conectando algumas coisas Que acontecem na série Com o filme Ou vocês querem que eu faça uma live Eu posso fazer uma live Eu vou me preparar Presta atenção Eu vou me preparar Vou chamar vários amigos meus Que nunca assistiram o Vida de Jovem E a gente vai assistir um filme junto Vai tá eu Mais uns 4, 5 vezes É até possível que eu chamei a namorada pra assistir O que que vocês acham? Por favor Deixem nos comentários E falem pra mim lá no meu Instagram, velho Vão lá Se você realmente quer muito Que eu faça uma live E a gente assistir Imagina essa interação Eu assistindo com vocês Vendo os comentários A gente interagindo E assistindo o filme do Vida de Jovem Que foi incrível Deixa aí nos comentários Beleza? E também me respondam Vão lá no meu Instagram E mandem direct Que eu sempre respondo vocês Tá bom? Não se preocupe Que eu não deixo ninguém no vácuo Eu sempre respondo todo mundo Só falar coisa boa que eu respondo Agora se vier falar besteira Eu não respondo vocês Tá bom? Então por favor, manos Ou eu faço live Ou eu faço uma review Comentários E mandem pra mim no Instagram Beleza? GTA6, mano GTA6 Eu tenho uma playlist aqui no canal, velho Que eu falo só sobre GTA6 Eu acho que deve ter em média Uns 10 a 12 vídeos Tem vídeo lá que já passou Todas 50 mil visualizações Vocês gostam quando eu falo sobre GTA6? Eu gosto também de falar sobre GTA6 E aí eu pergunto pra vocês Manos Chegamos em 2020, velho E cadê o nosso queridíssimo GTA6? Bom, como a gente sabe, manos Nada ainda é confirmado Como eu sempre falo Todos os vídeos GTA6 Nada é confirmado Nada foi se falado ainda Pelos dirigentes da Rockstar Da Take-Two Nada Porém Recentemente Na verdade não Recentemente não Isso aqui é uma notícia Quentíssima Isso aqui não tem, galera Nem exatos Deixa eu ver aqui Não tem nem exatos 48 horas, mano Entendeu? Tem apenas E tipo, tá começando a vincular Em todos os cantos Existe um canal Chamado Isso aqui eu tô pegando Uma matéria Eu peguei uma matéria São vários sites Mas eu peguei essa matéria Aqui desse site Que foi essa tal de Entre elementos Foi o site que Anunciou isso por mais tempo Há dois dias atrás E depois disso Um monte de gente Foi anunciando Foi fazendo suas matérias Nos seus jornais Aqui nos seus Nos seus blogs, né? O que acontece é o seguinte Eu vou ler pra vocês Na íntegra Um novo rumor Surgiu pela internet Sugerindo que GTA6 Será anunciado Oficialmente Em algum momento No final do mês de março De 2020 Manos É o nosso mês de março Estamos aqui no mês de março Março de 2020 Eles estão sugerindo Que será anunciado O GTA 6 Cara De acordo com os cálculos Que a galera fez Todo mundo Tá falando Desde anos atrás Quando houve o lançamento Do GTA 5 Tudo indica que Realmente pode ser Sendo de 2020 Ou 2021 Que nós haveremos Alguma notícia Alguma coisa A Rockstar deve falar Porque a gente sabe Que eles estão fazendo Eles ficam de bico calado Não falam nada Mas eles estão Produzindo o GTA 6 Cara Cara É a galinha De ovos de ouro Da Take-Two E da Rockstar Eles não podem Parar com isso Eles não vão parar Com o GTA Porque dá dinheiro É o que sustenta eles Entendeu? Então tipo A especulação é essa Tá? É... Por que a galera Tá falando isso? O que acontece é o seguinte A fonte É um usuário Do anônimo Do 4chan Aqueles blogs Aqueles sites Lá por trás Daqueles sites secretos Que a galera vai só Liberando informações Pois é E esse cara anônimo Ele afirma Ter informações Privilegiadas Ele afirma Que ele tem Umas informações quentes Vindas de fontes Ali dentro da Rockstar E que realmente Eles já estão Com o trailer preparado E que em breve Ainda esse mês de março É possível Que eles lancem De repente Um trailer Do GTA 6 Né? E tipo assim Ainda lendo aqui A revista Isso por si só Deve descartar Qualquer reivindicação Feita para GTA 6 Ou qualquer jogo Para esse assunto Uma vez que a plataforma É conhecida Por não ser confiada Em assuntos De vazamentos E rumores No entanto Por outro lado A mesma comunidade 4chan Vazou com previsão A data de revelação De Red Dead Redemption 2 No passado Certas atualizações De GTA Online Também vazaram Com precisão Por esta comunidade Então O 4chan Pela gente pode saber Aqui Pelo que eles falaram Não é muito confiável Mas de vez em quando Eles soltam Umas pérolazinhas Por aí Então a gente já fica Ó Com um pezinho atrás A gente já fica Meio assim Para trás Porque tipo assim É notícia É novidade de GTA 6 A gente sabe Que nada É de fato verdade Mas vindo do 4chan A gente já fica Mais ainda Precavido Mas Essa informação Que eu tenho De dar para vocês É 3 cancelada Galerinha do Vida de Jovem Por favor Comentem Se eu faço uma live Ou se eu Tipo Faço uma review Do filme do Vida de Jovem E cara GTA 6 Anúncio né Do GTA 6 Ainda em março Desse ano Agora eu quero saber De vocês Manos O que vocês acham Isso É 3 cancelada Por causa do coronavírus Galera Comentem aí Do Vida de Jovem Tá bom O pessoalzinho Que acompanha Meu canal E galera GTA 6 Manos Comentem aí Para mim Vocês acham Realmente Que vai sair Um março Agora do nada De repente GTA 6 Vamos lançar Um trailer Eu queria muito Que isso fosse verdade Eu acredito Eu quero Que isso seja verdade Mas manos Certas coisas Que a gente Não pode Não pode Ficar acreditando E essas são as informações Que eu tenho De dar para vocês Galerinha Tem vídeo novo aí Não Não tem vídeo novo Que eu talvez coloquei Vídeo por na sexta-feira Mas eu estou sugerindo Os vídeos novos aí No canal Podem clicar aqui Aqui Do lado Aqui no meio Você se inscreve No meu canal Clica aí Para se inscrever Que sempre que tiver Novidades e atualizações De GTA 6 Ou alguns vazamentos Rumores Ou trilhas Coisas oficiais Eu vou avisar aqui Em primeira mão Para vocês Beleza? No mais galera Tamo junto Um grande abraço Para vocês Amanhã na quinta-feira Eu vou tentar voltar Com o canal normal Gravar a vida de jovem E trazer Conteúdo novo Para vocês Sérias novas Estão vindo aí Se passa semana que vem Meu Deus Por favor Semana que vem Se Deus quiser Tem série nova No canal Tamo junto galera E até a próxima Com mais um vídeo Valeu Fui a nós E tchau